Agora vamos à última premiação da noite. Nesta edição, a novidade do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social foi a criação da categoria Internacional, destinada a iniciativas realizadas em países da América Latina e Caribe, que possam ser reaplicadas no Brasil. E vamos dar prosseguimento à premiação assistindo aos vídeos das três tecnologias sociais finalistas. Em Argentina, o 10% da população vive nas villas e assentamentos. O problema que tínhamos em termos de invisibilização é que as villas não apareciam nos mapas. Muitas vezes os serviços e infraestruturas não chegam aos barrios com a excusa de que as villas não estão reconhecidas nos mapas, coisa que agora começa a acontecer. Começamos a caminar todas as villas da cidade, cada um dos seus passos, passagens. E depois a carregamos em uma plataforma que permita geolocalizar as problemáticas relacionadas com os serviços públicos. Os vizinhos começaram a utilizarla, e obviamente começaram a marcar todas as vulnerações aos seus direitos que estavam sofrendo. O caminho das villas é dar a visibilidade ao agentes imbeciles, e atribuirmos esse direito de poder reclamar e que se tenha escutado de seus vizinhos. Bom, às vezes nos pagam, às vezes não. E nesse momento, se nos apresentou o projeto de escolas saudáveis. Participamos primeiro em uma rueda de negocio. Nunca havíamos tenido essa experiência. ingressamos no que é a entrega de escolas. Temos a venda assegurada. Cada um tem seu quarto, cultiva e também na escola. Estamos dando lugar a uma segurança alimentar e nutricional e que os jovens se veem refletidos em seus meijos. É um mudança. Obrigado. Obrigado. Aplausos A guarda de nenha trabalha em escolas rurales, onde há casos de desnutrición ou malnutrición. Em Argentina há mais de 400 mil filhos desnutridos e quase 4 milhões de filhos malnutridos. Queríamos fomentar isso de que eles mesmos podiam desprender de seus alimentos. E a ideia era ensinarles a trabalhar a guarda para que eles possam replicar em suas casas. Ver como os pais se involucram. É ver como a comunidade se desenvolve e como um brinca alimentos para que a comunidade rural siga nesse lugar e não quer irse na zona urbana. Nós vimos como reflexão no entusiasmo deles ao trabalhar na huerta, de poder levar essa alimentação variada que merecem a sua casa e de melhorar seu rendimento escolar. Podemos ser mais fortes e podemos correr, saltar e estudar. Me convido ao palco para a premiação desta categoria o presidente da Fundação Banco do Brasil, o senhor Pepe. Pepe, por favor, pode nos dizer qual é a tecnologia social vencedora na categoria internacional. A vencedora da categoria internacional é Caminos de la Vida. Chamamos ao palco os representantes da Associação Civil por la Igualdade e la Justicia de Buenos Aires, Argentina, senhora Ana Nunes Dutari e Facundo Pérez. Aplausos. 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 Estamos muito fiquendo. de que Caminos possa ser conhecida e possa ser compartilhada, porque Caminos implicou ser visíveis, pessoas invisíveis, direitos invisíveis, e hoje Caminos representa uma ferramenta para que os vizinhos de as villas de Buenos Aires possam reclamar seus direitos e ouvir sua voz. Bom, este é um trabalho em conjunto com Wingu e ASIC. Queremos agradecer a Fundación Avina e Omidiar, porque sem eles isto não poderia ter sido possível. Também queremos agradecer a Fundación Banco de Brasil por este premio tão importante que é indicio de um fortalecimento do trabalho conjunto na região. E especialmente queremos agradecer também a todos os vizinhos e organizações de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Muito obrigada. Parabéns. Senhor Pepe, por favor. Senhor Pepe, por favor, permaneça aqui no palco. Senhor Pepe, por favor.